O Caminhão Acho que na curva da Pratinho O Caminhão tombou em cima de 3 carros utilitários Essa curva é a nossa curva mais perigosa que tem aqui Todo cuidado é pouco O Caminhão Não, mas o mel está pouquinho, agora eu comecei a gravar A PRF está aqui, no controle O Caminhão tombou em cima de 3 carros O Caminhão O Caminhão O Caminhão O Caminhão O Caminhão O Caminhão O Acidente aconteceu agora por volta de 4 e pouco da tarde Dois carros já foram retirados do local Agora só está o Caminhão O Caminhão O Caminhão O Caminhão O Caminhão